Ministro da Administração Estatal observa a construção e estrada no UMAB Professor Siria, subregião Nítibe, Raiwa. Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, sexta-nê, à visita onde observa a direita progresso e construção e estrada, com distância a quilômetro Ida e a Citrana, no centro Suku Benufi, subregião Nítibe. Projeto de construção e estrada no UMAB Professor Siria e a subregião Refere, responsabiliza o seu Programa Nacional de Geolamento Suku que aprende. Aproveitamos a escola de residência para o professor Siria, no orçamento do PMDC, nem 25 mil. 20 mil. Quarta rua para o professor Siria, tamo o merece o que nem conexões gladiadas, nem mais remotas. Aproveitamos a estrada no PMDC, que é o 1 quilo, nem 45 mil. E o 1 quilo, nem 1 quilo, nem 2 quilo, nem 1 quilo, nem 1 quilo. Também é oficial na Inate. Governante, temos observa direita progresso e construção UMAB Professor Siria e a Citrana, tamo durante, ela fatem com Professor Siria a subxente. Mas 1 quilo, 2 quilo, 3 quilo, 3 quilo, e o professor Siria e o 1 quilo, tamo sir, nem condições, sir, sei lá que nem, o mané, hein, atumou no dedo, o mané, antigo, mas ser, tá, cadê? Mas ou o mafo, nem precisa ser entrega pra ser, tamo sir, mais hello, prestação de serviço pra comunidade, sir, mais remotas. Su, serem, atumai, a sucu, sir, anessane. Professora Maria Auxiliadora Sanzu, anessan Manorin, Ida, o sim município Baukau, mai berretan colocação o sim Ministério da Educação e Raiwa, o de Hanorin, iha ensinu o básico relíquio de Citrana, sub-região Unitibe. Professora, né, senti contente, tamo governo, liu si pendes, si bele, constrói UMAB Siria atuela. Problema, iha konaba Fatim, si pendes, nene, halona UMAB Ami, los katak, iha kuartu rua, mebe la, seh dificultad, Ami tamba, ami mai, kolokasam iha raiwa, Fatim, ami maxidau, suscente, si, tamba, ami naing-nei, antau, iha ba, feto na iha, no mani nain rua, antau, umanebemak, ami helabane, balung barrakeada, balung iha, keim, balung iha lain, antau, ami labile, juntahamu tu. Alendene, Tomas Cabral, hoekipamos, continuo visita komunidade iha area naktuka, fronteira entre Timor-Leste hoi Indonesia, tuir planu, ba, oin, pendesi, sehadea irigasang iha naktuka, ho difasilita komunidade halai natar. Tamadulantene, komunidade halai natar, depende de ba, Udamben. Jacinto Fuka, Ziemen.